O que é o Evangelho no Lar? O que é o Evangelho no Lar? Eu quero dizer que é um prazer enorme a gente transmitir este programa, tendo a certeza que a gente tem a ajuda da espiritualidade, que a gente tem a companhia de vocês. Eu sou a Janete, como você já sabe, estou aqui com o Júnior e juntos então nós vamos fazer o Evangelho no Lar. A gente gostaria muito de agradecer a companhia de todos vocês, as mensagens que chegam de vocês através do YouTube. É muito importante para a gente esse retorno, é muito gratificante. O carinho de vocês é muito grande com a gente e isso nos faz ter mais vontade ainda de continuar. Então agradecemos muito e agradecemos também aos nossos mentores espirituais. Bom gente, como vocês já sabem, mas eu vou falar mais uma vez, como é feito o Evangelho. É recomendado então que o Evangelho seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante, gente, é consagrar um momento, uma união com o plano espiritual, para que tenha harmonização no lar e para a gente adquirir o equilíbrio espiritual também. Pedimos que tenham junto aos computadores uma garrafa ou uma vasilha ou um copo de água, como vocês preferirem. Porque essa água depois vai ser fluída pelos bons espíritos. Então vamos acalmando nossos corações, vamos serenando nossas mentes, vamos esquecer nossos problemas do dia, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Pedimos então que seja um Evangelho de muito amor e de muita harmonia. Houve encontro agora, eu e da Janete aqui. Bom, pessoal, vamos fazer uma listinha agora das nossas dificuldades e vamos deixar de lado essa listinha das nossas dificuldades. Nós vamos já pensando nela, mas ela vai ficar de lado, tá? Porque dificuldades todos nós temos, problemas todos nós temos e teremos outros diferentes, serão semelhantes, mas não vão ser iguais. Já tivemos problemas no passado. Essas situações que existem fazem parte do nosso dia a dia. Para muitas pessoas é como matar um leão por dia, né? É um ditado que é mais ou menos assim. Então, para algumas pessoas que têm problemas graves, elas têm que conter crises de ansiedade, elas têm que conter a depressão, tentando animar de tudo que é jeito a sua vida. Alguns, alguns, conter o alcoolismo, né? Evitar de todas as formas possíveis e vícios como cigarro e outras coisas mais, né? Que podem nos deixar perturbados. Então, problemas todos nós temos. Pedidos todos nós também temos. Muitas vezes a gente quer colocar os pedidos como se fosse uma ênfase em nossa vida, né? Como se fosse um objetivo a alcançar. Enquanto que há objetivos a alcançar, é coisas materiais. Uma casa, um carro, um passeio, coisas físicas, né? Esses são pedidos que algumas pessoas fazem e botam fé. No espiritismo, nós não trabalhamos com essa sintonia. Nós não pedimos bens materiais. Nós pedimos coragem, determinação, confiança. Nós recebemos esperança no ar. Deus nos presenteia com esperança, com amigos que vêm com uma palavrinha exata, na hora certa, que nos auxilia. E nós devemos agradecer sempre a oportunidade de estarmos nesse planeta, vivendo esse momento. Nós não podemos fazer tudo aquilo que a gente quer. Até porque, na verdade, a gente nem sabe exatamente o que quer. Na verdade, a maioria das pessoas vivem fugindo dos problemas, né? Ao invés de tentar resolvê-los da melhor maneira possível. Ao invés de observar como o problema afeta a minha vida e tentar resolver ele internamente. Para que a tua vida não atrapalhe a vida dos outros. Que não atrapalhe o andamento do teu progresso espiritual. Lembre-se, parte material não é muito com o espiritismo. Porque se tu tiver boa vontade, esperança, ânimo, você consegue modificar a sintonia. Consegue fazer com que as coisas sejam vistas de formas diferentes e vocês acabam conseguindo esses objetivos de uma forma mais tranquila. Entendem? Às vezes a gente precisa tanto de uma casa, né? E se foca naquilo. Enquanto, na verdade, se a gente trabalhar mais com os nossos sentimentos internos, nós vamos mudar o nosso ambiente, nós vamos mudar o nosso ciclo de amizade. Nós vamos conseguir um emprego melhor, vamos nos dedicar a trabalhar bem, vamos ser melhor recompensados. Sempre vai acontecendo coisas diferentes. Você muda o seu ponto de vista. Quando vê, você já está lá financiando a tua casa. Quando vê, você já está na tua casa nova. Mas foi tudo uma conquista que veio passo a passo. Aqueles que são viciados em bebida, é uma conquista cada dia que ele consegue ficar longe disso. Porque daí ele é dono da própria vida dele, com os problemas que ela tem. Com as alegrias que vão surgir, com as dificuldades que vão aparecer. Mas ele está dirigindo a sua própria vida. Isso é o que mais importa. Muitas pessoas acham que governam a si mesmas, mas não têm esse controle sobre si. Perdem toda essa expectativa. Então, tenham fé, força, coragem. E antes de lermos os pedidinhos, né? A gente vai agradecer a Deus por estarmos presentes, pelo nosso dia a dia, por esse momento, esse instante que estamos vivendo. Porque isso é muito importante. As pessoas que estão ao nosso lado. As pessoas que estão em nossos pensamentos. Isso é o que nós devemos fazer. Pedir a Deus que nos dê bênçãos e alegrias. Agora olhem para a lista de problemas e ela já não vai ser mais vista da mesma forma. Porque por pior que possa ser a situação financeira, ela vai se ajeitar. Porque pior que possa ser o desentendimento com o tempo vai se resolver de uma forma ou de outra. Vejam, como se botar no papel já alivia. O importante é que a gente peça força e coragem para sermos nós mesmos, para que possamos reconstruir, apesar de todos os erros que nós tenhamos cometido. E a gente possa começar de um zero a partir desse instante. Que assim seja. Vamos dar início, então. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O que eu tenho aqui é o por Cláudio Damasceno Ferreira Jr. é uma nova edição, moderna e de fácil leitura. O capítulo, então, é 18. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Item 9. Todos que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas para que serve chamá-lo de mestre ou Senhor se os seus ensinamentos não são seguidos? Será que são cristãos aqueles que os adoram apenas pela aparência e ao mesmo tempo se entregam ao orgulho, ao egoísmo, à ambição e a todas as paixões? Será que são os seus discípulos aqueles que passam dias rezando e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais tolerantes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Com o ritual, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. É em vão que eles dirão a Jesus, Senhor, profetizamos, ou seja, ensinamos em seu nome, expulsamos os demônios em seu nome, bebemos e comemos com o Senhor, pois Ele lhes responderá, não sei quem são vocês, afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça, que desmentem suas palavras, com suas ações, que caluniam o próximo, que despojam as viúvas e cometem adutério, afastem-se de mim, vocês cujo coração desfila ódio e fel que derramam o sangue de seus irmãos em meu nome, que fazem correr as lágrimas em vez de secá-las, para vocês haverá choro e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são mansos, humildes e caridosos. Não esperem enganar a justiça do Senhor, pela quantidade de palavras que dizem ao rezar e pelo número de vezes que se joelham. O único meio para alcançar a graça perante Ele é a prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas porque representam a verdade. Elas garantem a passagem para a vida celeste, como também garantem a paz, a tranquilidade e a estabilidade para os homens durante a vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem em suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha e os homens irão conservá-las porque nelas encontrarão a sua felicidade. Porém, aquelas instituições que violarem a palavra de Jesus serão como a casa construída sobre areia onde o vento das transformações e o rio do progresso irão arrastá-las. Bom, eu vou começar a falar por uma frasezinha do texto final. O único meio palavras de Jesus o único meio para alcançar a graça perante ele perante Deus é a prática sincera da lei do amor e da caridade. Olha, isso tudo já resolve muita coisa. Prática sincera do amor da lei da lei do amor e da caridade. Tem muitas pessoas que realmente se mostram para os outros como seguidores de Jesus em exemplo mas que não fazem o que Jesus faria. Isso é interessante, né? nós poderíamos debater política poderíamos debater física biologia qualquer questão as pessoas que que eu conheço que trabalham com espiritismo são pessoas que são todas voltadas para a área de pesquisa nos seus campos profissionais em físicos o próprio Eli que é um pesquisador nato, né? Entre outros que são pesquisadores das suas áreas de trabalho profissional e que quando se reúnem em torno do espiritismo eles usam todo o seu conhecimento e para eles é como se isso fosse o dia a dia deles normal. por exemplo o físico ele vê as leis da física para aplicar na mecânica na elétrica em várias áreas, né? E quando ele vai trabalhar com o espiritismo com essa ciência espírita ele acha que tudo ali está expresso onde ele pode aplicar todos os seus conhecimentos a ciência ela aborda o espiritismo desde muito antes de Kardec ela vai lá e tenta pesquisar Kardec apenas coordenou e codificou as pensagens espíritas com apenas agora foi até ridículo né? mas apenas fez a codificação com espíritos para poder organizar de forma didática algumas explicações e algumas leis inerentes para um bom segmento inclusive quando perguntavam para ele qualquer questão espírita ele indicava a leitura de outros livros para que as pessoas pudessem se orientar e ver qual a melhor opção para a sua vida entenderam? você tem que analisar sempre qual é as suas opções para a vida é muito fácil não querer saber de nada e seguir por aí cometendo coisas que mesmo que você não fosse uma pessoa religiosa se sentiria até triste por ter realizado agora pessoas que procuram aperfeiçoar sua parte religiosa no nosso caso espiritual porque eu abordo mais o espiritismo como a Janete está me dizendo que é parte moral realmente e ela tem toda a razão porque esse livro nos diz o que fazer o evangelho segundo o espiritismo nada mais é do que aquela interpretação do evangelho de Jesus os ensinamentos de Jesus mas abordando e sempre batendo nas mesmas teclas da parte moral como que nós qualquer pessoa que queira mudar pode chegar e dizer não eu sou um cristão espírita mas cristão mas eu vou lá eu falo mal do meu semelhante eu acabo com ele diante de outras pessoas eu falo mal nas costas dele derrubo ele como eu posso Jesus faria isso? como eu posso extorquir dinheiro de pessoas que tem pouco enganando elas só pra mim obter um lucro ou uma vantagem será que Jesus faria isso? como eu posso querer dizer que sou uma pessoa do bem se eu só olho pra mim se eu garantir o meu amor se eu tô feliz se eu garantir minha roupa eu tô tranquilo se eu tô trabalhando tá maravilhoso se eu tenho um carro então a vida tá feita se eu tiver uma casa eu sou um cara realizado será que Jesus pensaria dessa forma? é muito fácil as pessoas dizerem ah, eu sou isto ou eu sou aquilo não importa os dogmas não importa as circunstâncias as religiões que ele esteja seguindo que esteja se orientando de qualquer forma se você não praticar o bem ou a lei moral que nem aquele textozinho que eu comecei lendo aquela frasezinha final você não praticar a lei moral a lei de caridade você não é um seguidor de Cristo ele mesmo disse nós devemos viver como os homens dos nossos tempos ninguém ninguém aqui é pra ficar fanatizado não agora não vou fazer mais nada eu só vou mergulhar nisso e naquilo não pelo contrário Jesus não diz isso em momento algum tá ele diz o contrário faça quando as pessoas quando as pessoas iam pedir milagres pra ele e ele concedia um milagre que ele podia conceder ele concedia um milagre o que ele dizia pras pessoas tua fé te salvou ele não tá dizendo que por tu me seguir por tu não ele dizia tua fé me salvou tua tua não a minha fé não o meu poder a tua fé te salvou é isso que vocês tem que acreditar em vocês cada um tem que acreditar em si vocês podem atingir objetivos sublimes como pessoas como profissionais se vocês forem os melhores o que que é ser o melhor não é passar a perna no outro não é puxar o tapete do seguinte não é ficar bajulando os chefes não ser o melhor é fazer exatamente bem aquilo que faz com vontade com carinho com cuidado seguir uma linha de raciocínio de pensamentos não ficar querendo só lucro só vantagens só chamar atenção não vou fazer meu serviço direitinho e você já consegue muitas coisas com isso agora imagina você aplicando a lei moral em cima da tua vida você sendo uma pessoa boa para as outras uma pessoa que é caridosa que escuta o próximo já pensaram nisso? isso muda tudo muda toda a história quando você para para ouvir o teu semelhante você está vivendo o seu tempo a sua maneira não está impondo ele não, isso é o certo o seu espírito é o certo não, você não está fazendo isso nós não temos dogmas nós não temos ritos nós não temos sacramentos nós temos aqui pessoas que podem participar e fazer algo diferente vocês estão convidados o tempo todo a fazerem algo diferente na vida de vocês na casa de vocês serem diferentes para as pessoas que rodeiam vocês eu nem conheço vocês vocês também não me conhecem mas eu digo vocês vão perceber que se vocês mudarem internamente vai mudar tudo ao seu redor não basta dizer senhor, senhor ilumina minha casa não, faça você a diferença seja uma pessoa diferente siga aquilo que está dizendo para fazer olha lei do amor e da caridade é tão simples que é inacreditável que isso pode mudar a tua vida mude a sua vida trabalhe esse aspecto em você e tudo vai mudar não deixe de ter fé lembra que a tua fé te salvou mas viva como uma pessoa do presente não como uma pessoa especial ah, eu sou iluminado ah, eu tenho isso eu tenho aquilo sabedoria não, gente existem muitas coisas que nós cometemos que por simples gentileza por simples gentileza tudo ficaria diferente se nós fôssemos gentis mas às vezes a gente fala porque quer estar com a razão né tem agora um filme que está rolando agora muito bom né nessa semana que é o Extraordinário já está um tempo aí a Jeanette está dizendo que aborda esse assunto né o Extraordinário fala de bullying mas que ele é muito bom é interessante essa é a minha opinião tá é a minha opinião eu gostei eu não esperava tanto mas ali fala coisas que são muito importantes numa vida de uma pessoa é um filme como eu falei ficção atores né pessoas que estão contando uma história mas ele é bacana de ver ele é bacana de ver alguns conceitos que são lançados ali no filme que é interessante isso já é motivador às vezes a gente vê coisas motivadoras nos outros nós temos vários meios de se motivar basta querer basta ter vontade basta tirar energia não sei da onde mas de dentro vamos procurar dentro de si uma energia para fazer as coisas acontecerem vamos buscar aquela forcinha lá no fundo para sair vamos olhar vamos sorrir para o mundo vamos aproveitar cada instante vamos ver cada situação vamos ouvir vamos escutar vamos tocar sentir a vida ela vai passar essa personalidade que você tem vai ter um tempo x para acabar e pelo livro arbítrio é um livro aberto você pode modificar isso a todo instante então pensem nisso assim como eu disse antes os problemas vão acabar daqui a pouco o problema financeiro vai acabar o problema disso aqui da separação vai acabar de união de junção sei lá incomodações elas vão acabar assim como a alegria também vai acabar estou muito feliz vai acabar uma hora vai ter que dar ceder lugar para outra coisa depois ela volta de novo os problemas vão voltar de novo a gente vai ver isso com outros olhos à medida que o tempo vai passando a gente vai enxergando esses problemas com outros olhos temos que ter força para superar alguns irmãos não tem essa força acabam cometendo erros equívocos trágicos em suas vidas então tenho força tenho esperança tenho a fé que Jesus falou o que ele falou? tua fé te salvou você acreditou tanto que podia ser curado que você foi não para a minha presença você acreditou que podia ser curado você acreditou que eu poderia te curar e o que eu digo é o que eu digo Jesus né então coloquem isso na mente de vocês não basta dizer apenas oh meu Deus oh Jesus por que que está acontecendo isso comigo eu que gosto de ti o que adianta gostar ele deu um exemplo ele simplesmente não chegou e te botou o dedo assim faça isso não perdoe você tem que perdoar perdoe tenho fé é você é você que está me ouvindo aí que tem que fazer as coisas serem diferentes é você que tem que tomar a iniciativa de fazer as coisas diferentes com isso eu encerro meu comentário vamos pedir agora para os nossos bons amigos espíritos superiores que possam fluir as águas dos senhores aonde os senhores estiverem no dia que os senhores estiverem fazendo o evangelho que ela seja fluida nesse momento que vocês estão ouvindo isso Senhor pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares que as nossas casas sejam limpas e purificadas se houver entre nós espíritos inferiores que eles sejam auxiliados e levado para os seus lugares de merecimento que as nossas casas se encham de amor de harmonia e que nelas a gente encontre a nossa fortaleza a gente se sinta bem dentro dela pedimos auxílio ao plano espiritual para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males vamos a oração de Bezerra de Menezes nós te rogamos Pai de infinita bondade e justiça o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros que eles nos assistam Senhor consolando os aflitos curando aqueles que se tornarem merecedores confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos o quanto apelam ao teu infinito amor Jesus estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos a fim de que a fé se eleve a esperança aumente a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas Bezerra de Menezes apóstolo do bem e da paz amigo dos humildes e dos enfermos movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem sejam males físicos ou espirituais santos espíritos dignos obreiros do Senhor derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofridor a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz do conhecimento da harmonia e do perdão semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo que assim seja que assim seja e que possamos ter uma semana com muita luz muita paz muita harmonia que possamos reorganizar nossos pensamentos que as falanges do bem estejam em nossos lares e que nós possamos multiplicar a vontade de ajudar os nossos irmãos desfavorecidos com determinação com zelo em nome do nosso mestre Jesus e só um comunicado aqui antes de encerrar o nosso diretor o Eri Lopes ele virou papai agora nessa semana no dia ele já era papai antes mas acabou de nascer o mais novo filhinho dele que é o Romeu e quem não assistiu o documentário ainda eu volto a dizer repetir assistam que vale a pena o Eri teve que se desdobrar para ser o pai um pai presente enquanto a Carolina estava lá aguentando quase ganhando o neném ele estava trabalhando para fazer aquele documentário foram noites dias e agora que ele terminou entregou o documentário no dia 22 do dia que nasceu o neném e dia 21 foi o lançamento do documentário no dia 22 nasceu o neném só estava esperando isso então desejamos ao Romeu como a todas aquelas crianças que nasceram que sejam bem-vindas a esse planeta que sejam iluminados e que possa ser recebido pelos pais como já é e que todos os recém-nascidos possam ser recebidos por seus pais com amor e com carinho porque estamos todos juntos nessa jornada parabéns Eri parabéns Carolina parabéns Romeuzinho que acabou de nascer e desejo tudo de bom para vocês e para todos que estão nos escutando que estão agora participando desse evangelho em nome do nosso amado mestre Jesus que tenham todos uma excelente semana até o nosso próximo encontro na quinta-feira que vem gente até mais Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online Nosso Encontro Familiar com Jesus Uma produção Equipe Luz Espírita www.luisespirita.org.br Luz Espírita www.luisespirita.org.br